Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobres, tô de volta aqui com ele, meus amigos E aí, mano, os lojalânios em choque aqui, véi Exatamente, não é choque do Raiden não, gente, é chocado mesmo com o Mortal Kombat, galera Porque neste vídeo de hoje aqui, nós listamos as 6 mortes mais chocantes da franquia Mortal Kombat, galera Sim, essa listinha aqui, meus amigos, é uma coisa assim que é de doer o coração Vocês vão entender daqui a pouquinho, porque a gente vai falar de cada um desses momentos Explicar por que é tão chocante pra gente, entendeu? Mas antes de continuar, vocês já sabem, né? Como de praxe, deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente a chegar nos 50 mil inscritos E ativem o sininho com todas as notificações, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E acessem também o nosso site, que é o MeioAlo.net, com notícias, reviews de games lá e muito mais da cultura nerd E também a nossa plataforma roxa de lives, meus amigos Onde nós temos ali bastante interação com a galera, tem sido muito divertido ali Tem alguns recursos novos que a gente tá testando por lá também Então tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, além do nosso grupo no Discord e o nosso grupo do Telegram também Pra vocês não perderem nada, cara Nesses grupos vocês ficam sabendo de tudo que tá rolando aqui no Meia Lua Seja em lives e vídeos também, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanios, eu te passo a palavra aí, meu amigo Pra você puxar aí a primeira morte chocante que nós temos que conversar neste vídeo de hoje A primeira morte chocante, e eu acho que ela é chocante por vários motivos É a morte do Luiz Kangs, velho Luizinho ali, Mortal Kombat Deadly Alliance E o porquê que eu considero essa morte chocante? Eu particularmente, nunca fui fã de Liu Kang Mas eu achei ela chocante porque eles estavam tirando pro protagonista do jogo pela primeira vez Encerraram com o Liu Kang dali pra frente Como o cara que ia carregar a história do Mortal Kombat E a cena é meio pesada até, se for ver Mas o ponto fundamental pra mim é porque pela primeira vez eles estavam simplesmente tirando o protagonista ali É, o ponto é o seguinte, cara A gente viu desde o início, desde o primeiro Mortal Kombat O Liu Kang resolvendo a parada toda ali contra os vilões, entendeu? Ele bateu no Shenzung, bateu no Shao Kahn duas vezes Bateu no Shinnok, ele bateu em todo mundo, entendeu? Quando precisava resolver a situação, o Raiden falava lá Chama o Liu Kang, tá tranquilo, eu não posso me envolver Mas é só chamar o Liu Kang que ele é tipo um eu Só que ele pode bater nos outros, entendeu? Eu não posso Aí chegou no Deadly Alliance Como o próprio nome já diz, né? Nós tivemos ali a aliança mortal entre Alanius e Quan Chi E acabou resultando no que vocês viram Porque o nosso querido Alanius aí virou a jaquinha do Liu Kang do avesso Queria ver se ele fazia igual a mim na exorcista Eu acho que esse foi um ponto assim, chocante, pelo menos pra mim, cara Porque não foi aquela morte assim, em batalha E pá, que o Shenzung deu um golpe mortal ali no cara Ele foi, tipo, a gente viu a vida dele se esvaindo Não, ele deixou o Liu Kang incapacitado, chegou por trás, pegou na cabeça e brek Eu falei, meu amigo Eles fazerem isso com um cara que é protagonista, mano É de impactar, não tem como Então, pra mim, essa foi uma das mortes chocantes É a primeira que a gente tá comentando aqui E agora, nós vamos pra segunda morte chocante Que aconteceu na franquia Mortal Kombat aqui, Alanius Que é uma coisa assim que eu não esperava Eu achei foda pra caramba, entendeu? Eles terem feito dessa forma Que foi o sacrifício do Raiden, cara E por que que eu acho essa morte impactante, cara? Por que que eu acho ela chocante? Porque o Raiden, ele é um personagem assim Que a gente sabe que ele dá qualquer coisa pelo bem do plano terreno, entendeu? Ver ele se juntando com o Shenzung e o Quan Chi Pra poder tentar deter o Onaga Foi um dos pontos mais altos da franquia Mortal Kombat até hoje, entendeu? Eles deixando as diferenças de lado pra poder tentar impedir o Rei Dragão ali E aí, cara, quando ele começa a concentrar aquela parada lá Eu falei, mano, que que o Raiden tá fazendo e pá Aquele poderzão na mão dele ali Quando ele levanta e explode Eu falei, caraca, velho Será que ele matou o Onaga e pá Quando a gente vai ver Não, o Onaga não tem nenhum arranhão E o Raiden, o Quan Chi e o Shenzung simplesmente sumiram Porque eles integraram com a energia máxima que o Raiden utilizou E pra mim foi chocante, né, cara? Ver um personagem que sempre defendeu tão avidamente assim O plano terreno igual o Raiden O semideus que se preocupava com tantas pessoas assim e tal Ele dá sua própria vida em prol dos reinos ali Por conta do retorno do Onaga E ia acabar não dando certo Então foi chocante pra mim, cara É, a gente sabe que depois ele aparece como o Dark Raiden e tal É a primeira aparição no Dark Raiden Mas esse momento do sacrifício ali E é um sacrifício em vão Realmente, é algo que a gente fica em choque Às vezes nem tanto pelo personagem que tá se sacrificando É lógico que no primeiro momento a gente não sabe que ele vai voltar como o Dark Raiden Então a gente fala, caramba, o Raiden morreu, velho É, eu lembro que essa parada do Dark Raiden É que os deuses ancestrais meio que punem ele E fazem ele retornar como um deus caído Uma coisa assim, entendeu, na história Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado Mas vamos lá, Lanios, pro próximo ponto aí, mano O próximo ponto, cara É algo que me pegou realmente de costa curta, vamos falar assim Todo mundo, velho É a morte do Kung Lao, né, do Mortal Kombat 9, né É um negócio muito inesperado Porque ele vai lá, ele acaba de dar um pau na aliança mortal E do nada, você só vê o Shao Kahn levantando e craque Tchau, vai igual foi o Liu Kang, sabe É interessante que é o mesmo tipo de morte, né E o pessoal da Netherrealm, quando eles fizeram essa cena Eles foram muito espertos e bem criativos nesse ponto Porque eles deram um foco na cara do Kung Lao comemorando E pá, ali bonitinho Pra gente não ver o Shao Kahn chegando Isso é justamente uma surpresa Porque a gente só vê as mãos do Shao Kahn chegando E ele, puff, virando, entendeu E já era Kung Lao ali E foi realmente um negócio muito chocante Quando eu vi a primeira vez, eu coloquei a mão na boca Falei, caralho, como assim, mano O cara venceu todo mundo, velho Ele venceu a aliança mortal Eu acho que antes ele vence também Shokans ali no meio do caminho Vocês podem me corrigir também Porque eu não lembro, mano A memória aqui, memória de véio, vocês já viram, né Mas a gente vê o Shao Kahn depois Matando ele ali a sangue fria daquela forma E tão injustamente Foi de chocar É surpreendente É algo que a gente olha e fala Meu amigo Não esperava que isso fosse acontecer Pega a gente de calça curta E a gente fica de cara mesmo Exatamente, cara E a próxima que nós temos que comentar aqui, Alan Também do Mortal Kombat 9 Olha só, rapaz Tem coisas aqui ainda pra gente comentar desse jogo maravilhoso Mortal Kombat 9 é um jogo surpreendente Ele é, cara Bastante Que é a morte do Liu Kang, cara Também Porque assim Quando a gente vê o Liu Kang P da vida com o Raiden ali E ele discutindo e tal E falando que ele não vai deixar mais o Raiden Fazer as coisas do jeito que ele quer A gente não espera Que quando ele vai pra cima do Raiden ali O Raiden em um momento de se defender Acabe ferindo gravemente o Liu Kang E o Liu Kang morrendo depois Isso é uma coisa que assim A gente também não esperava É a mesma coisa que aconteceu no Deadly Alliance ali O Liu Kang passou o rodo em todo mundo Acabou morrendo aí pro Alanius Aí chega no Mortal Kombat 9 Ele passa o rodo em todo mundo de novo Porque ele vence o Shinsung Ele vence o Shao Kahn Inclusive dá um socão de fogo no peito do cara ali E depois no finalzinho ali, cara Quando a gente acha que De repente Eles vão deixar as diferenças de lado E enfrentar o Shao Kahn juntos Não Raiden manda um chocão ali, meu filho Torra o Liu Kang A gente vê o Liu Kang todo arrebentado Entendeu? Por conta do choque que ele tomou A carga ali Que foi descarregada em cima dele E o bicho vai morrer Falei, caraca, mano Como assim, velho? Já mataram o protagonista no reboot O Liu Kang, ele é o escolhido Pra ser o que vai morrer Como protagonista Não adianta É um momento que pega a gente De surpresa Ver aquele momento ali Tanto no Deathly Alliance Quanto no Mortal 9 ali É realmente algo que pega a gente De surpresa A gente fica chocado No caso, né? Principalmente porque foi uma morte Causada pelo Raiden, né? Então você fica duplamente chocado ali Passa pra próxima morte chocante aí, mano Temos mais duas ainda, galera É, na verdade A próxima É um pacote Não é que a gente trouxe aqui Porque A chacina Da Sindel ali Vocês estão ligados Do que a gente tá falando, né? No Mortal Kombat 9 mesmo A hora que a Sindel vai lá E passa o rodo No roster inteiro Do Mortal Kombat 9, né? A gente fica em choque Porque Se não fosse o Nightwolf ali Que foi pro saco junto, né? Sei lá como é que ia ser Porque, cara Ela passa o rodo Em geral, velho Geral, geral, geral Não perdoa ninguém E não pega leve, né? Não tem nenhum Que ela dá porrada fofa É uma sequência de mortes Assim que a gente fica Caraca, velho Mas esse também? Esse momento Foi um assim que É igual a gente que tá falando, mano Mortal Kombat 9 é um jogo Pra chocar totalmente Qualquer um ali Que é fã de Mortal Kombat Quando a Sindel chega ali Dando aquele grito E meio que incapacitando A galera ali E começa a matar Quando ela mata o primeiro Eu falei Caraca, meu irmão Nossa, ela matou fulano de tal Aí ela vai e mata o outro E caralho Matou fulano de tal Ela vai e diz Nossa senhora Matou o outro Ela começa nessa sequência A gente vai se chocando Uma atrás da outra E eu acho que também, Alanios Um momento Nesta mesma cena Que choca bastante Eu acho assim Que deixa a gente bastante pressionado Mas ao mesmo tempo A gente achou foda pra caralho Foi o sacrifício do Nightwolf Pra eu poder matar a Sindel Entendeu? Até babei aqui na hora de falar De tão empolgado que eu fiquei É muito louco Quando o Nightwolf Dá a sua vida Pra poder resolver a situação E a última morte aqui, Alanios Que a gente tem que comentar Eu acho que essa Pra nós foi chocante A galera que assistiu A nossa live do Aftermath Viu Que foi A gente ficou tipo Abismada assim Boca aberto Quando aconteceu Mas eu tenho certeza Que pra muitas pessoas Foi causa de felicidade Entendeu? Porque eles não gostam Do personagem Que foi a morte Do nosso querido Kotal Kahn Entendeu? Porque Aquele momento ali Que o Shao Kahn e a Sindel Estão ali Passando roda Em geral Naquele barco O momento que o Shao Kahn Tá enfrentando o Kotal Kahn Ele tá no chão E o Shao Kahn Dá uma martelada nele Eu achei que ali Já tinha ido Eu já fiquei chocado Dali Porque ele dá uma martelada Com tanto gosto E a gente vê um melado Subindo Dando uma espirrada Falei Esmagou o bicho ali Com o martelo Entendeu? Beleza Passou Agora Quando eles chegam ali Naquela ilha da crônica Aí cai a rampinha do barco E depois vem a jaca Do Kotal Kahn Aquele momento ali Foi o momento que bateu Porque eu não esperava Que eles fossem fazer De uma forma tão explícita ali A jaquinha do Kotal Kahn Rodando a rampinha E depois mostrando Dando foco no rosto dele Assim mano Eu falei Caraca Meu irmão A gente já tava chocado Com o que o Shao Kahn E a Sindel tava fazendo E ainda mais essa É algo que deixa a gente Impressionado Eles levaram As consequências No Mortal Kombat Aftermath Pra outro nível né A gente vê Em vários momentos ali Na hora do Liu Kang Que é a perna dele A gente já fica Meio assim De repente Nesse momento Do Kotal Cara Ele é um personagem Que até ali A gente entende Que ele é um cara Que não é Um cara inescrupuloso Ele é um cara De princípios E tudo mais Então Quando ele enfrenta O Shao Kahn Pela primeira vez Você fica até Meio assim né De falar Pô Eu não quero Que o Shao Kahn perca Mas eu também não quero Que o Kotal morra Entendeu? E aí A hora que chega Nesse Aftermath A gente vê ali A jaca Placa 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 Você fala Meu É o que a Netherrealm Quis fazer Eles queriam chocar A audiência Não tinha como Daí assim Essa foi a nossa lista De 6 mortes Chocantes aqui Do Mortal Kombat Que mais nos impactaram A gente tem Algumas outras Ainda no Aftermath Só que eram coisas Meio que já esperadas Não foi uma coisa Que pegou a gente De surpresa E causou esse choque Então por isso Que não está entrando Nessa lista aqui Só para poder explicar Porque algumas pessoas Podem comentar Mas pô E aquelas mortes Depois lá Mas assim Não chegaram a impactar Tanto E se vocês aí Tiverem mais algumas mortes Que impactaram Na franquia Mortal Kombat Comenta aqui embaixo Que a gente pode ter esquecido De repente Entendeu E a gente pode aí Fazer uma parte 2 Caso hajam mais momentos Assim Que vocês relembrem A gente aí Para a gente poder trazer Num próximo vídeo Beleza meus amigos Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessa nossa lista aqui Se vocês ficaram impactados Também com essas mortes Que a gente comentou Se algumas dessas aqui Te deixaram felizes Como a do Kotal Khan Entendeu Comenta aqui embaixo também A gente vai adorar Viver a opinião de todo mundo E não se esqueça novamente Deixar aquele likezinho Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se eu dou uma olhada No meu pin esquerdo E direita E de cada um de vocês Até mais É Fumos